Pessoal, boa tarde, técnico de atos aqui da Gostomac, na região dos Deputados do Rio de Santo. Hoje a gente está na cidade de Aracruz, tá? Estamos aqui no nosso cliente Jair. A produção aqui de salgado de 150 gramas, tá? Na salgadeira Mac Tube 5.5 Max, tá? Estamos ali na produçãozinha, ó. Salgado de aproximadamente 150 gramas. Como vocês podem ver aqui, ó. Bem recheado, uma parede bem regular. Não tão grossa, não muito fina também, tá? Fizemos aqui aproximadamente já umas 12 coxinhas de 150. Proporção definida aqui na nossa máquina, né? Ela tem a regulagem de recheio. Então a gente já definiu um padrãozinho, ó. Pode ver que o recheio, ó, bem sequinho. Dado o ponto de cremosidade ideal também, né? Que foi com requeijão. Pessoal, tá aí, tá? Facilidade, praticidade com a Gostomac.